Direto do meio do Oceano Atlântico, entre a Europa e a América. Ilha Terceira. Estamos nos Açores. Bem-vindos a uma das maravilhas da Ilha Terceira. Bem-vindos ao Algar do Carvão. Estamos falando de uma chaminé vulcânica que não se encontra obstruída, dando ao homem a oportunidade magnífica de observar as pittoriscas paisagens que se encontram escondidas no interior de nosso planeta. A gente está dentro de um vulcão, dentro da chaminé de um vulcão. Bom, gente. Estou aqui com Guilherme Santos. Guilherme é o guia local aqui da Ilha Terceira, trouxe a gente nesse lugar vitoresco, um lugar que a natureza, a gente não precisa nem falar. A natureza fala por ela mesmo. Guilherme, explica aí como é que aconteceu esse fenômeno aqui. Bom, é uma coisa bem simples mas complicada ao mesmo tempo. No fundo, isto é um vulcão dentro de outro vulcão. A primeira erupção, que é também a origem da nossa ilha, foi há cerca de 800 mil anos atrás, portanto há muito tempo atrás, e esta última erupção há cerca de apenas 2 mil anos atrás. O que acontece é que nesta segunda erupção havia muitas bolhas de gás, como podemos ver ali em cima. Essas bolhas de gás fizeram com que a lava aqui fosse extremamente líquida e essa leveza da lava depois da erupção há 2 mil anos fez com que, quando houve erupção, se criasse uma espécie de lagoa dentro desta gruta. No momento em que a própria lava ia secando, por ser extremamente leve, em vez de normalmente puxar as paredes para baixo, fazer abater as paredes da cratera, como acontece em todos os outros lacões do mundo, neste caso a lava secou à volta e acabou por fazer uma zona sustentada por dentro. Isso só foi possível porque a primeira erupção de todas criou uma data de basalto de lava, que é o mais risco de todos, que sustentou todo este buraco. Por isso, esta gruta que temos aqui, este algar do carvão, é apenas um dos três no mundo que existe desta forma. um deles na Indonésia, ainda está a erupção, não pode ser visitado, o outro que fica na Islândia, não tem acesso, portanto não pode ser visitado e o outro é este que tem não só um túnel, como uma escadaria e por isso é único no mundo. Muito bonito, não é? É uma coisa assim incrível, não é? Guilherme, obrigado por trazer a gente aqui. Com certeza mais brasileiros vão vir aqui, procurar você e visitar aqui ao Garro do Carvão. O 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 Garro do Carvão. E aí